Entrou como? Olha o cara vindo do CPT Matou 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 Caracinha Matou 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 Olha a escada aqui ó Deitei um Ele é mais Ele é do seu fã Tu é o meu tigão Tô aí de baixo Sai daí Perfeito Deitei os dois gelos e dei todos os gelos aqui Matou 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 Tchau. Tchau. Me tranquei, me tranquei. Me ajuda, me ajuda, joga pra mim, me tranca. Deitei aqui. Deitei aqui. Deitei outro. Dois vectores, dois vectores. Deitei, deitei, deitei. Tchau. Debaixo do bagulho ainda. Deitapinha. Deitei um. Deitei dois. Deitei um. Deitei um. Deitei um. Decapa de dois vectores. Tão tiro, ué. Mano, passa na frente da minha vida. Deitei cinco. Deitei um, deitei um. Deitei um, deito. Deitei um, deito. Deitei outro. Deitei um. Aqui. Deitei outro. Deitei um, deito. Deitei. Deitei, deitei um. É uma comida que me mata, hein? Tenta no negativo Calma-se Deitei um, cheiro. Deitei um Deitei um Deitei outro, deitei outro Descendo, descendo, eu vi, eu gostei Deitei um Deitei um Deitei um, deitei caixa, deitei caixa, deitei caixa Deitei um Deitei um Deitei um Deitei um Deitei um aqui Deitei um aqui também E vai Normalmente a gente já deixa a mão na mão do melhor Ah, entendi Fala falando que é bom com essa arma Então dá na mão dele que a gente se vira Eita, aí não foi bom, hein, Tulhão? Agora o Tulhão representou, filho Então vamos ver aí quem é o MVP da partida Eu acho que é o homem, hein? Não tem como Essa lenda aí, mano Tulhão, salvezão pra você, meu parceiro MVPzão, amassou Jogou muito Jogou muito Jogou muito Merecido aí o time inteiro amassando aí da quebrada E, mano, nada mais que merecido que o MVP ser do time da quebrada, né, mano? Lógico, conseguiram aí uma belíssima partida Primeira colocação Deitei, 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 deitei Deitei um aí Dei dois e 21 aí, ó, viada Dei dois e vinte Agora bora e piscina dele, Best Comigo Dei dois capos, dei dois capos É um tiro Deitei Fala com você, né? Tá por 20 minutos, tô subindo lá pra Casa de Marés A minha, mas pôs com ele já Tô... Deitei um, tava subindo Deitei outro, deitei outro Outro comigo Só tem mais outro, tem uma granada Matei Boa porra Mato nada, é isso, caralho Tá dando aqui, mano Matei o esquivo, matei o esquivo Deitei entre mim Deitei outro aqui, deitei outro aqui Deitei outro aqui Tá no muro Deitei um aqui Deitei um aqui Deitei um aqui Vem na frente Deitei um aqui Deitei um aqui Dei cento e seis neles Dei cento e seis Esquenta a granada, cuidado Aqui, 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 ó Comigo, comigo Deitei comigo Tô rirando, tô rirando Calma Vai logo, filho Se eu arranjar o Gil Tô salvando, tô salvando Salvei Deixa daqui Tô vendo Deitei daqui Matei